Salve, salve rapaziada, Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, Rimasulo HD aqui. Uou, 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 uou Uou, 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 u Nesse carro! Nesse carro! Nesse carro! Nesse carro! Ei, ei, ei... Cê se acha muito tipo relâmpago Marquinhos nesse combate? Eu que salvei o mundo, mano, me chame de Marte! Então, pode voltar pra merda do chamar depois do duete com aquele carro que te olha e fala mate! Não, me atravessa, cê tá na copa Pistão, mas sabe isso aí não é segredo Que aqui no Pistão você não tá fazendo falta Nós só sentimos falta no Pistão quando se trata do brinquedo Ah, não! Caiu para o baile, mas caiu com os irmão Enquanto ele tava se achando tal de fodão Com o fuzil dos outros tirando um potinho e postando uma mão Cê não aguenta, cê pode vingar Porque você pegou seu carro pra me marcar Cê pode tá de cá, verão Que o moleque de golsinho sem placa vai te dar fuga no chão Então é melhor cê voltar, ensino pra cê Pois você é muito fraco, seu rap repete Cê pode vim até de McLaren nós te dar fuga de mobilete Pôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Faz o macete mano, porque desse jeito pra mim é fácil demais Então não vai adiantar, é porque esse cara chegou piando Se achando nessa linha, pelo jeito tá meio complicado Tá se achando, fez o macete da quinta estrelinha Sei que da estrelinha eu já sou procurado Enquanto você curva quer bala pra todo lado Cê é o botão, vamos ver se cê banca Já que cê curte carro eu vou te botar pra dar rolê de mão branca É, eu vou não sabe, cê vai vacilão Não vai adiantar aqui nessa sessão Até porque eu vou na disciplina Eu vou dar um rolê de mão branca Não fique mamão nas assassinas Sem mamão nas assassinas A rima é louca, minha mão branca vai descer Dez segurança de touca Então é tudo no seu bem Tem daqueles que cê não vê a face E não sabe quem é ninguém Só que cê vai descer de mão Não adianta mano, porque você falou de mão Você é meu fã Sabe por que sua filosofia é van? Eu desço mais rápido e passo ganhando de rolimão Ei, o rolimão te afunda Do tipo que perde o controle no meio da ladeira e sempre rala a funda E doooool Cara, o fim é esquete Nós de skate, ele de patinete Ei, 45, né era pra eu tá aqui Rimou nos 90, vê se aguenta pra contar história Num tem MC que escutou os 90 segundos e perdeu, chama a escolta Porque se rimar comigo, aqui não tem bó de volta Domino todas as suas áreas com calma, pensa um pouco amigo Pois acho que na rima você tá louco e abrigo Cê precisa, pois cê corre perigo Não importa onde mano, eu me mantenho firme e sigo Então é difícil tão responder Quando alguém faz um freestyle tão ruim igual você Cê desconeque-se, cê neque-so temendo a morte Não suporto freestyle, é batalha força, suporte Então o freestyle é muito mais que isso Cê pensa que a parada é mais sinistra Mano, cê só ostenta Eu não fico a ver navios Mano, aprende, eu sou um navio pesqueiro Cê é o meme e eu achei cê na minha frente Mata esse cara no Trump 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 Eu não vejo a sola do seu pé Prefiro gravar meu tempo lá no sala de estapo Você falou que a partida é solo Quando o barulho é campanha faz campanha pra ganhar Pois contra mim não dá Se rende então pode crer Você tá com o couturna Eu contorno acido as fanpias em cima de você Não, com o couturna policiais É melhor não escutar a voz dos demais Pelos emissos que falaram pra caralho Nunca me abalaram Falharam no meio da rima e não foram capaz Então seja mais eficaz Como a rima assim do desmaiar é igual o gás Mas é igual da cozinha que você deixa aberto Aqui é igual do Hitler, então Mano fica bem esperto Dijão, bota nêmesis no chão Mas agora é o tombo Pois os discos que acabaram Entraram em depressão E comeram até ficar redondo Não falei do Afonso Eu nunca citei nome Eu nunca citeiANCONE Mas adianta Pois seu bagulha cague bujinho Eu tô no meio de anel E você é só uma anta Cego Pendeu seu campo de visão Mas meu campo de visão é muito bem mais aberto Pois quando eu abro campo de visão Brincando com que os desses cegos Mano me chamaram de Bebeto Uou! Eu sigo pisando no céu, enquanto esse cara de um mero jogo de bola é réu Cê falou de Lebron Games perdendo, passa a visão E eu passei bolado sem olhar seu passe pro cuzão Enquanto cê passa e pisa, eu passo e piso em você Pois eu passe a bola sem olhar pro lado e sem te ver Aham, mas aí, ô aliado, cê é tão otário que não olhou pro lado e tocou pro adversário Aê, eu acho que é assim que me pauta Tocou pro lado e caiu pro juiz, ainda pediu a falta Cê foi um Lebron no final do jogo que a tabela nós recupera Fracassado tenta toco, sempre nós enterra É o fraco, é o fato, pô, eu vou fraturar E é tipo final de jogo, perdendo a Nike vem e vou faturar Aê, mas você não é maloca Quis dar toco, mas bateu de frente comigo e vai voltar pra sua toca Aê, então se toca Porque isso daqui, ó, a rima é tão pesada que nem no CMB3 toca Volto com a batoca, com a vitória, enquanto cê é história Volta pra São Francisco, atravessa a ponte com a derrota Pois enquanto sigo andando, você vai mudar de rota nos tics Eu não sou Celtic, você com seus tics Ô Dudu, vou te espancar, te botar lá pro sul Ou, melhor sabe que esse cara é babaca Eu te mando pro sul, mas Nicolá tu tá no mapa Ou, botei o sul no mapa, mas tô, ó, se você não faz Bem, fazendo um freestyle dançando Ô Dudu, vou fazer você chorar, porque sabe, é criancinha Tá bom, dá pena de apanhar Ô Dudu, vê se apresenta Para de ser retículo assim, copia mal feita do 90 Não sei se é fã encubada ou se é só um babá-ovo Isso é tão histórico e é glória, pode pá Copia ruim do 90, melhor não se apresentar Já que 90 é bom pra caralho Esse MC que é só minha cópia, nunca me deu trabalho Ah Dudu, sai daqui sujeito esperto Do 90, babu meu que tá mais perto Tá bom, babau do 90 é fácil Você é copado certo e eu não falo de pá Realmente babau do 90 é bem mais fácil, pode pá Porque você cola em todas, mas nunca te vi ganhar Então, primeiro cala a boca, rapá Uma coisa é elogiar, outra coisa é sábio puxar Não, colar em todas e ganhar Então se eu colar ganhar, você vai querer babar Esse babo de pesadão não me quer concordar Ele nem viu contexto Essa é uma escola que não ensinou interpretação de texto Mas sabe que é uma bosta É tipo aquelas provas que ele não sabia marcar a resposta Aham, só que na prova que eu passei O aluno acertou e eu colei Só que é assim na escola que eu faço Mas é porque passar na escola na vida é mais fácil É porque é muito mais fácil a divisão Eu era o que fazia bagunça, tirava 10 mil do fundão Então você tem que aprender Sou um péssimo exemplo, sendo um bom exemplo, não sendo você Baixa que o Dudu é novo pra você, doma papá Porque esse menino aqui é criancinha Fazendo o freestyle, olha a sua manda e a dancinha Mas vim parar dançar no combate Pode fazer dancinha, daqui a pouco vai querer imitar o cavate Simpite Esse menino aqui achando o cavate Não quer dançar, mas comigo não é assim Não imita o cavate, mas sabe que eu sempre sufro em cima do beat Você que tá imitando o cavate, tá fora da roda, pois tá cheio de tigre Olha como é que isso, tá engraçado Eu não consegui te falo, pensado não, aliado? Tá engraçado? Eu só quero ver a resposta, por enquanto eu tô completando Tá bom, só que a ideia é louca Não sou o cavate, mas tá fedendo Por favor, fecha sua boca Maneiro pode pá, quem nasceu pra se fucar Nunca é 25% Entendi, entendi, mas agora eu vou te ensinar Só faltou um pouquinho de contexto na hora de rimar Mas isso nem conta muito, meu amigo É que fecha a boca, cavate, ah tá Ainda não achei o sentido Antes desse seu povo pisar na minha região E pra louca, você não tem pelo E a região que eu falo é a do seu cerebelo Os índios peludos não enfrentavam a bactéria Entendeu a merda que essa porra gera O louco é fundo do espírito, o santo pode pá Não era religião, o modo de vida que trouxe pra te ensinar É pra te alienar E se pregaram na cruz Não importa se acredita em Tupão ou em Jesus Não, isso que não é postura de MC Carnaval acabou, o Dudu não samba aqui Não sei se você é da minha tribo Ou não cumpre o CDV Bloco 7 é DV Tribo Eu não sou samba aqui Ensino pro C Minha história é em madeira Eu sou maculele Eu vou... O pior da sua história Acabo com sua tribo E você vai virar escória Não vira escória Pois minha tribo vive com calma Acaba com a minha tribo Eu carrego ela na minha alma Difícil vai ser você acabar Sem essa de Cristo branco Tô vivo com os meus orixás Olha que eu nem acredito em céu Pode pá Eu sou o espírito dentro de um cemitério E eu não vim pra te pegar Então, e agora pode pá Meu aliado Toma um chá de Santo Daime Que cê vê o Dudu do lado Não, isso não é Pois isso não é África Sem partilha da África Não sei se você entendeu Esse povo que é seu fique pra lá Pois isso é que é sorte Na última batalha Cê falou que a França ficava no norte Mas isso não é verdade Aliado Não fica no norte Você que fica no caso Desnorteado Não fico desnorteado Explico pra tu Não sou Nicolás Walter Mas do mapa atiro o sul Enquanto atiro para o alto Pode pá Minha tribo foi primeira a chegar África é meu lá Terra mãe Pode pá Volta com sua cultura Exportação E sua escravidão pra lá Então você tem que aprender Primeira a universidade E o primeiro povo a aprender a ler Você não passa de um babaca Primeiro Nicolás Walter Não tirou o sul do mapa Botou ele no mapa Cê que se confundiu É porque aposto que a decorada sua fugiu Só porque é que é um gê idiota Mas sabe que agora ele não aguentou na resposta Não entendo a referência Afinal é o tipo de MC Que não acompanha o que aconteceu no nacional Não, não acompanha o que aconteceu no nacional Não entendo a referência Rimo sem referencial Metáfora pré-decorada Não tenho referência Referencial sua mente parada Então é referência pro MC Que é referência Antes de você aparecer aqui há dois meses Com suas demências Então cala sua mão Cê joelha Ah, fala mal do Dudu Mas eu sou o MC Que cê se espelha Não, não passa de um vagabundo Apareci com minha demência Pique-meça e dominei o mundo Não, não passa de um vagabundo E não veja a eficiência Nesse caso excluir Não é questão de demência Eu te ensino na rima Dudu já nasceu autista Minha rima tá sempre em cima Então, não passa de um vagabundo É tipo senseite Meu freestyle vem de outro mundo Não, cê não me alcança Pouco e cor Você não é o autista É o baixista do Calypso Por isso não consegue entender Porque o meu samba é muito rap Pode jogar esse samba xé Sabe que o freestyle do Dudu prega Fazendo uma geração Escutar tecnobrega Não, eu sou o chaman Meia-noite lobisomem Quando a lua me traiu Perú no Fiquetão Perú no Fiquetão Você que faz isso Matando esses pela saco Eu vou ganhar é um fato Pode correr pro bureiro Que hoje é a vitória dos ratos Primeiro freestyle com dobra Cê pode olhar que é foda Marquinhos, dois miqueiros Vou me cair fora da roda Juntos meninos prodígio com isso na mão Tirando os cuzão Enquanto você é muito bubo no freestyle Cê não teve a condição Teve a condição Mudou de lugar Cê quer atirar Vai se retirar Pois em questão de batalha Rap é meu cine Rap eu tenho que te ensinar Somos os dois miqueiros Tá ligado, mano? Aqui é no improvisado No improvisado Até porque hoje é você Que vão ser gastado É desse jeito Meu mano então demorou Um dia é da gasta Hoje é dos gastador Pega a referência Outro putário Por isso a gente vai chegando aqui Cê sabe Nesse improvisado No itinerário Tem mais que uma oitava Não tem mais uma oitava Eu sou jogador de pokebol Eu tô acertando a mesa Quem sofre bullying na escola Gastar como mei de defesa Eu sei que é gastado E hoje que é gastar Mas só que no rap Cê não vai gostar A caixa tá falhando, cara Nossa Porra A caixa tá podre meu irmão O beat no som de Glowd Na improvisação Já parou Mas eu sigo na capela Enquanto a gente já chega Matando esses dois sequelas Segue na capela Eu sigo no meu pecado Rezando para você morrer Pois quando o beat bati É hora certa Para o views correr Cê falou que cê segue Em qualquer beat Na questão que a caixinha Tá fudida sem fata Pois eu sou do boca a boca Na época da caixinha de barata Fala que eu vou correr Tá ligado que o verso Não é doloroso Vou matar o tudu E cavate Vou correr pro baile no morro Vou ficar tranquilão Pega a referência otário Por isso a gente vai chegando No itinerário A questão não é quem Nem que ele fez a alternada Que a rima é tão imprevisível Então corre para o baile Primeiro pra matar esses dois É que é impossível E não é tão jovem importado Sabe que agora o Dudu dispara Baile no nosso morro É o da doze Mas doze é meu Fala na sua cara Tá ligado meu parceiro Que o Cristal E aqui é astuto Com força de vontade A gente consegue tudo Otário É só pegar Cala sua boca Que eu vou te explicar Cristal é pesado Cê sabe comigo E marquem vocês Não vai a... Não vai aguentar Mas se tá Cê não tem nada Vai Move a lua Não consegui Com força de ventade Não adianta nada Sua f*** com vontade Mas se oferecer Ninguém aceita Bem vindo a seita Essa é a mesa Cê não se senta Ausenta Apresenta Porque o cara Veio de pose Não sei se é Cesar Ou do noventa Mas pode ser Mas o Du Você se ausenta Você acaba falando de seita Mas hoje você vai ser a oferenda É só uma forma de pensar É só uma forma de pensar Você é uma mini oferenda Que eu vou jogar pra emanjar Mas sabe que eu faço rime Vou avante Então me chame de Djonga Bem vindo a seita Cê quer trair Judas Morre antes Então cê tem que parar pra pensar Situação da tensa pro CH Pois bem vindo a seita Onde o bancar da minha mesa É você que vai ter que bancar Se é pra bancar Mas eu sempre sou bolador Eu sou cria de favela Ajusta a gente com mulher no estilhaço É só pipoco que é no globo seu cuzão Estilhaço que brota e leva os pela pro caixão Estilhaço que brota mas cê tem que aprender Que na quebrada é tudo por nada aliado Pois de vez em quando a bala é perdida E de vez em quando ela acha que não era errado Mas pode ser tudo Você é muito esnob e eu venho te reprimindo Na favela igual a tropa de choque Aí eu entro nessa mente Seu fodido vai subir minha favela E vai descer deprimido É pra ter ser deprimido Mas quem subiu a minha foi você Você pode botar pra oprimir E eu volto pra pensar Então me chame de Odomodê Esse é o Dudu e de você é o chato afarto Mas hoje eu venho e aqui te abarto E hoje você vai catar todos os seus capos Que hoje eu venho tipo capique A guerra dos farrapos Isso daqui que eu faço cê tá volado Mas com esse jeito tá até desenronchado Mas de rima eu sei que eu sou avançado Tem que tomar cuidado Que mina é o campo milagre Guerra dos farrapos Cê é mó cuzão Se onde eu venho É os menor de roupa rasgada Vindo com a peça na mão Então cê tem que entender E é por isso que eu tô em outro nível Em questão de ria pê Cê chora muito com a menina Que roubava livro Sabe os menor que roubava? Tão do crime é o livro Então cê para pra pensar É escolha Já que do crime é o livro Sua próxima página dessa história Cê é página de história, meu camarada Quando eu emprego o rap eu faço nada Vira tudo Mas quando você não tá vendo meu camarada Eu faço o seu tudo na batalha Vira nada Meu, tudo na batalha é nada Mas ainda tenho nada Me sinto racismo Hoje eu sou o rei do nada Então cê tem que entender Já que eu sou rei do nada Eu comando nada perante a você Ah, mas cê fala de racismo Mas cê tá em pagar pau Cê tá mais para o Freud Um antissocial E a mulher que eu tenho é que você pagar pau E se agavar em pesado Te espanca no meio de geral Sou Freud antissocial E pseudo também A diferença é que eu canto Pseu grave mando bem Você não é diferente mano Eu tô pra Freud Cê tá mais pra Rafa Moreira E só vive copiando Ah, eu copio Mas você se acha correto Cê vai morrer igual Narciso Olhando pra tu reflexo Não, 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 não Se achar muito Toma um pipoca E vai cair no meio da bala E é por isso que eu destruo Se eu varalho o reflexo Vira a matéria E eu me olho Eu tô refletindo o trabalho Me preocupa E tem que entender Tudo pronto Não desce no ponto zero Mano, eu pulei a roleta Eu paro à frente Do que espero Não importa Eu nunca paro No ponto que eu sou Que se tem Por isso que o motorista perguntou Mano, para onde você vai Eu respondi, não sei Amo, cê tá louco Eu só falo merda Mas na hora certa Mano, essa é disputa Foda que em mim Se não filtra nada Merda não é pra quem escuta Cê falou que o fardo de Brahma Mas agora eu vou te explicar Eu sou Brahma tipo Deus Eu sou grande demais Pra você tá nesse lugar Oh mano Sem drama queen Sem falo de Brahma Mas agora eu não paro Meu conto não é de fada Você que cê acha que encontro de fardo Eu não conto os call Eu não conto lata Nada disso aqui me importa Pois enquanto noventa Eu sou ilícita parada Mano, eu só mudo a rota Se tudo troca Vem tinta e joga Esse jogo aqui você não joga não Pois quando o Dudu Eu tá com o controle O noventa perde a razão Mesmo se eu fosse piloto Sabe que agora eu não espero Eu sou piloto tipo zero Mas caneta que treta bota na ponta Sou tipo CR7 Eu faço o finta Eu mesmo aponta Eu sou tipo zagueiro E atacante ao mesmo tempo Noventa não é goleira Agarra ou perdeu tempo Dudu não se agarra a nada Não se prende a nada Dudu é tipo garra Mas não para na levada Eu não tô afim de rimar Não tô afim de vencer Não tô afim de perder Não tô afim nem de ser Eu tô afim de perder tempo com vento Eu tô esperando a hora de ir embora Esse é meu momento Tipo um maluco num pedaço O meu pedaço é esse Então não invada Eu não invadi seu espaço Mas com passo a passo Traz esse compasso Pois o seu círculo tá errado O meu é de fogo E é sem compasso Então melhor fazer de novo o cuzão Pois essa cê não fez a arte Ou a contemplação Pois o Dudu é tipo artista contemporâneo Mas a terra é plana Na verdade ela é meu plano Então eu nem preciso pintar ou desenhar Eu sou tipo Galileu Eu sempre acerto lá